Boa tarde, eu sou o Carlos Leandro, aluno de doutorado do INPE, orientando a professora Marília Fátima Manteala. Estou aqui para apresentar a vocês, agradeço diante de mão ao VET pela oportunidade, para apresentar um pouco do trabalho que a gente desenvolveu com o NanoSat CBR2. Aqui no caso, uma análise exploratória e visualização dos dados de telemetria deste NanoSatélite. Boa tarde, eu sou o Carlos Leandro, aluno do INPE, de doutorado. Estou aqui para apresentar a vocês um pouco do trabalho que a gente desenvolveu junto com o NanoSat CBR2, olhando, explorando um pouco os dados, visualizando os dados de telemetria deste satélite, que foi lançado agora em março. Um pouco primeiro sobre o NanoSat CBR2, o NCBR ou BR2. Ele faz parte da família da missão do projeto NanoSat CBR, o nosso satélite científico brasileiro. O objetivo dessa missão é estudar a magnetosfera terrestre. Acredito que todos vocês já viram essa imagenzinha da magnetosfera terrestre, né? Tipo, protege contra a radiação e tal, tem N fatores aí. Mas, principalmente, os BR1 e BR2 foram lançados para estudar muito especificamente, não só a magnetosfera, mas, muito mais, a anomalia magnética da América do Sul. Porque, para quem não sabe, a magnetosfera não é uniforme. E, justamente, em cima da América do Sul, ela tem, me desculpem os físicos, ela tem, basicamente, um buraco. Tem um grande declínio nos valores da magnetosfera em cima da América do Sul, coisa que causa problemas de comunicação, problemas com eletrônicos, devido a quantidade de radiação e assim sucessivamente. O BR1 foi lançado em 2014. Isso consistia de um CubeSat, de uma unidade, com uma carga útil, que era uma CPGA tolerante a falhas e tal, para medicinais de radiação. E o NanoSat-CBR2 já é um 2U, o dobro do volume, com três cargas úteis físicas, mais cargas úteis desenvolvidas em software, como o próprio computador de bordo, que foi desenvolvido completamente no Brasil, por uma empresa brasileira. Então, o objetivo da missão, além de toda a parte científica, é também formar RH e desenvolver tecnologia no nosso país. E aqui você tem as fotinhas de ambos, né? Tanto como a diaria também, o modelo, e o modelo para o Autoflight que voou. Todo o BR2 e o BR1 são parcerias com a Universidade Federal de Santa Maria, assim como com a Liga Brasileira de Rádio Amadorismo, Federal de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Maria dos Ani Raus, Federal do ABC, excessivamente, obviamente, AEB e demais parceiros do INPE. O lançamento do BR2 aconteceu no dia 21, foi idealizado para o dia 21, mas acabou sendo lançado no dia 22 devido a um problema, mas com o Direito Alive, no MCTI, foi lançado no foguete Soyuz, que levava como carga principal o Carlos 501 da Coreia do Sul, e foi lançado a 550 quilômetros de... o Nano 7 CBR vai ser lançado a 550 quilômetros de altitude, junto com outros 37 satélites, que eram cargas secundárias do Cosmodrome de Baikonu, no Cazaquistão. A livezinha, com a participação minha e do Danilo, que se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada lá, a gente falando um pouco do desenvolvimento, falando um pouco da questão de como é funcionar a operação, e assim sucessivamente, né? Tipo, pode ir lá no canal do INPE, no canal do MCTI, a live está lá, como após o adiamento, como eu falei, e aí ele é finalmente lançado no dia 22. E aí, no dia 23, a gente tem os primeiros dados, o radioamador Roland PY14-DBZ, recebe a 1h48 UTC, da terça-feira, 23 de março, os primeiros dados do Beikon do Nano 7 CBR 2. E logo depois, a estação em Santa Maria, na Coordenação Espacial Sul, às 3h17 da meia UTC do mesmo dia, recebe também dados. E assim a gente começa a receber dados de toda a nossa rede em solo, não só da estação principal, que é a estação de Santa Maria, como também a estação multimissão de Natal, que fica na Coordenação Espacial Nordeste do INPE, em Natal e o Grande do Norte, assim como os radioamadores, tanto no Brasil, com o Edson, o Paulo, o Roland, o Luciano, como também nos Estados Unidos, que no final das contas também vai nos ajudar muito esses dados, vindo do hemisfério norte, com o Scott, o Christy e o Antônio, nos enviando esses dados, a gente vai poder ter uns insights bem interessantes com relação aos dados, com relação à diferença nos dados nos dois hemisférios. Então, é uma coisa que você for fazer, tipo, 90% do tempo você vai ficar fazendo trabalho duplo, trabalho pesado, batendo cabeça, para no melhor dos casos você ter 10% ali brincando com os resultados. Quando você vai escrever, quando você vai contar a alguém o que você fez, você fala dos resultados, basicamente. e quase não fala sobre aquilo que você fez. Mas, né, acaba sendo sempre assim. Então, 90% do meu trabalho está resumido em um slide, que é adquirir e limpar dados. Eu tinha dados da comunidade radioamador, dados da estação de Natal, dados da estação de Santa Maria, que vêm em formatos diferentes, vinham de formas diferentes, e aí ter que organizar, concatenar, indexar todos esses dados, identificar, já referenciar, e assim sucessivamente, né, desde as comunidades radioamadores que me enviavam arquivos brutos em keys files, né, em arquivos keys, né, de protocolo de comunicação, até a estação multimissão de Natal, que me enviava arquivos JSON, organizados em JSON, que aí eu tinha que extrair os hexadecimais dali, para depois decodificar e tudo mais, até a estação de Santa Maria, que como era a estação principal, utilizava um software desenvolvido para a missão BR2, já me entregava os dados bonitinhos e valores de engenharia que eu só precisava analisar. Mas como né, tudo são flores, eu tinha que organizar tudo, botar, converter, salvar, identificar, já referenciar, para, enfim, poder brincar e visualizar, que é o que a gente quer, que é basicamente, ter esta tabelinha bonitinha, bonitinha, um grande trabalho, mas para a gente poder ter aqui, todos os valores de engenharia, todo bonitinho, organizado, esta tabelinha está disponível no Zenodo, quem quiser utilizar, está aberta, é pública, é gratuita, vocês podem ir lá, o Zenodo gera um DOI, então vocês podem referenciar, nos trabalhos de vocês, caso vocês queiram utilizar, vocês podem ver, e qualquer problema, qualquer coisa, é só entrar em contato, comigo, com a professora Fátima, que a gente tenta sanar, caso vocês tenham alguma dúvida, em relação a esses dados, mas, está aberto, quem quiser utilizar, pegando aí, então como eu falei, o objetivo, plotar gráfico, fazer figurinha, para a gente poder entender, o que está acontecendo, vamos começar do básico, tensão da bateria, corrente, dados elétricos, sempre é um problema, para a satélite, você está lá, você não sabe, como é que está a bateria, como é que está, como é que o seu sistema, está funcionando, então vamos lá, vamos analisar, a bateria, a priori, olhando, a gente não vê, nada, de estranho, o comportamento, está ok, em passagens diurnas, os valores de tensão, estão dentro do normal, dentro do aceitável, em passagens noturnas, a gente verifica, que a tensão cai, mas isso é óbvio, afinal, a bateria está descarregando, mas ela não chega, a descarregar tanto, e mesmo assim, quando novas passagens diurnas, ela volta, a níveis aceitáveis, de máximo, então, significa que a bateria, está conseguindo descarregar, e carregar, sem maiores danos, sem maiores problemas, o problema está, quando a gente vai para a corrente, são duas coisas, que a gente vai olhar, nos gráficos, sempre é comportamento, e os valores, o comportamento da corrente, você olha, então, ok, tipo, o envio, esse errático, ela está variando, em torno de uma média, ok, o problema é, o valor, dele, está muito baixo, o valor da corrente, fica muito, está muito abaixo, 70 miliamperes, por mais que o satélite, esteja com os equipamentos, desligados, a priori, anelio, isso tudo, rodando em modo safe, apenas o computador, apenas o essencial ligado, está muito baixo, porque em comparação, por exemplo, com o modelo de engenharia, que a gente tem no laboratório, para o mesmo estado, você vê que o modelo de engenharia, tem valores de potência, mais alto, então aqui, a gente está, em um pico de 550 miliwatts, no BR-2, e seu modelo de engenharia, está ali na casa, para mais de 700, então, o que pode estar causando isso, o que a gente pode tirar disso, vamos ver, pode ser algum problema, no próprio EPS, pode ser um problema, no satélite, como um todo, mas outras coisas, que a gente vai analisar, como é que eu verifico, se o satélite está resetando, por exemplo, o satélite pode resetar, e a gente não tem essa informação, na telemetria, então, o que a gente fez, toda telemetria enviada, pelo computador de porta, tem um timestamp, que identifica o horário, que o satélite enviou, essa telemetria, e a estação solo, vai ter um horário, que ela recebeu, essa telemetria, então, se o satélite, não estiver resetando, esses dois relógios, estão, por mais que tenha uma diferença entre eles, mas eles estão andando, em conjunto, então, essa diferença, tem que ser constante, né, os pontos aqui, onde eu não tenho, onde eu tenho igual a zero, é porque, ou eu não tinha o horário local, ou não tinha o tempo de bordo, naquele frame, né, o problema é, quando você está lidando, com dados, de diferentes fontes, e tal, tinha que, trabalhar, é, às vezes, falta algum dado, às vezes, alguma coisa, mas, então, quando eu pego, só quando eu tenho, ambas as informações, você vê que, é, 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 poderia se considerar constante, ao redor de uma média, a diferença que está, basicamente, essas diferenças, né, essa oscilação, é por causa do, da conversão, né, da conversão, quando eu vou converter, é, usando, algum algoritmo, usando uma determinada linguagem, eu vou, vou fazer arredondamentos, em momentos diferentes, que vai me causar, essa diferença, né, que vai me causar, um pouco, dessa diferença, mas, você vê que, ela está em torno, de uma média, e, está sempre, indo e vindo, variando, né, tipo, não é que ela está aumentando, ou que ela está diminuindo, essa diferença, então, a gente passa, para a próxima informação, beleza, não está resetando, mas, ainda tem o problema, da corrente, por que, que pode estar acontecendo, vamos olhar, uma outra variável, para ver, se a gente encontra, algum comportamento, que possa, justificar, ou que possa, causar isso, vamos para a temperatura, informação que a gente tem, nos frames de telemetria, tá, tem a temperatura, do amplificador de potência, que está no transmissor, você olha, é, está ok, assim, né, tipo, você começa a ver, algum, você vê o comportamento, das curvas, por exemplo, aqui, o satélite, ele está aquecendo, de uma maneira, normal, não é, não é nada, não é que, o satélite, não está conseguindo, esquentar, ou não está conseguindo, esfriar, tá, mas, o problema, novamente, é, é a questão, de, valor, veja, que o satélite, as faixas, de frequência, estão muito próximas, de zero, né, então, o satélite, está muito frio, principalmente, nas passagens, sobre o Brasil, onde a gente, tem as estações, onde a gente, tem a estação principal, as estações, de envio de comando, estão no Brasil, então, estão muito, a temperatura, está muito baixa, mas, por que a temperatura, baixa, é um problema, porque, na temperatura, baixa, eu tenho, eu tenho, influência, sobre o transmissor, sobre a parte, de radiofrequência, do satélite, o transmissor, e o receptor, tem uma variação, na frequência, muito grande, na variação, da temperatura, com a variação, da temperatura, principalmente, em regiões, de temperatura, muito baixa, você veja aqui, que próxima região, mais baixa, pequenas variações, de temperatura, causam grandes variações, na frequência, e quando você olha, de uma maneira, global, as passagens, sobre o Brasil, você tem, uma grande variação, de temperatura, com boa parte, dos dados, concentrando, entre o zero, e 5 graus, quando você tem, por exemplo, o passagem, no hemisfério norte, que é o caso, do Scott, por exemplo, K4KDR, que fica na costa leste, dos Estados Unidos, você vê, que você tem, dados, menos espalhados, e em uma temperatura, mais alta, que nos traria, uma estabilidade, maior, na frequência, como eu estava, comentando, aqui, então, tipo, transmissor, olha só, tipo, pequenas variações, de frequência, eu vou ter, grandes variações, pequenas variações, de temperatura, eu vou ter, grandes variações, de frequência, tanto o transmissor, mas o transmissor, do satélite, tudo bem, gente, está aqui em solo, recebendo o dado, eu ajeito, faço o TANI, no rádio, e pego o sinal, né, e vou, faço sinal, agora, no receptor do satélite, como é que eu faço, eu não tenho como, ajustar o rádio do satélite, ele está em órbita, então, eu tenho que saber, qual é a frequência, que ele está operando, naquele momento, e, como eu falei, né, com a variação de temperatura, a gente vai ter variações, na frequência, que, a gente não sabe, para onde está indo, obviamente, a gente pode ter uma ideia, de como possa estar acontecendo, mas, vamos ter que encontrar uma forma, a gente encontrou outra forma, dentro da própria telemetria do satélite, que é o caso, do índice de potência, do sinal recebido, né, isso é o que, é a identificação, dentro do receptor, a identificação, é a informação do receptor, se ele foi acertado, por alguma fonte, por alguma, algum sinal, chegou ali no receptor, né, valores, abaixo de 920, eu já tenho um bom sinal, recebido, sinal que seria, que o satélite, seria capaz de decodificar, não necessariamente, ele decodificou, nesses pontos, mas, significa que, ele recebeu um sinal, naquela frequência, se ele estava operando, naquela frequência, ele estava operando, em uma determinada frequência, e recebeu um sinal, então, como é que a gente faz, agora, a gente cruza essa informação, com outra telemetria, que é o, shift Doppler, que é o que? É um controle do satélite, de qual é a frequência central, que ele está operando, naquele determinado momento, no caso, a gente casa a informação, do momento que ele recebeu, aquela frequência, do momento que ele recebeu, aquele sinal, naquele mesmo instante de tempo, qual era a frequência central, que o satélite, estava apto, a receber, e a gente encontra, que o satélite, a frequência central dele, era em 435, 120, ele está em 435, 125, 126, então, 5, 6 kHz, de diferença, quando ele recebeu, esses sinais, então, com isso, a gente pode passar, para o pessoal, das estações, e falar, ele está tendo, um shift, de aproximadamente, 5, 6 kHz, para mais, então, além do efeito dopla, que você vai considerar, a gente vai dar, um shift, aí, da frequência, um pouquinho mais, significa, que ele não está, exatamente, na frequência central, que ele foi planejado, então, é isso, que essa análise, toda, vai passar, para a operação, para explicar, o que é, que isso pode ser feito, para a gente tentar, burlar isso daí, com relação, a corrente baixa, N motivos, pode ser, por conta, da temperatura, a temperatura, está muito baixa, então, a corrente, fica menor, ou a temperatura, ou então, não tem muita coisa ligada, ou pode ser, um problema, num dos conversores, que não está, com rendimento, bom o suficiente, então, está baixando, a corrente, não está conseguindo, um dos conversores, não está conseguindo, fornecer corrente, suficiente, para os equipamentos, e aí, o fato da corrente, está baixa, está fazendo, com que o satélite, esquente menos, corrente, corrente, já é calor, então, a gente fica nisso, algumas conclusões, então, visualização de dados, exploração de dados, pode ser bem útil, na operação, meio que, óbvio, você está ali operando, você quer saber, o que está acontecendo, e principalmente, se você tem conhecimento, sobre o funcionamento, sobre sistemas, então, você sabe, o que você vai olhar, você sabe, o que você quer olhar, e você consegue, tomar melhores decisões, e planejar melhor, e, por outro lado, também, melhora muito, a comunicação, com os PIAs, como no caso, os donos, dos experimentos, você vai explicar, o que está acontecendo, com o satélite, quais são as coisas, que estão sendo feitas, você, é mais fácil, se mostrando um gráfico, mostrando dados, do que necessariamente, você falando, tentando explicar, alguma coisa, um pouco mais complexa, mas facilitou muito, a conversa com os PIAs, para explicar, o que a gente estava fazendo, o que podia ser feito, e o que estava, e em que pé, a gente estava, do trabalho em si, muita coisa, para fazer a automação, desse processo, como eu falei, recebia dados, de fontes diferentes, de jeitos diferentes, em formatos diferentes, e tinha que homogeneizar tudo, deu muito trabalho, para automatizar, tudo isso, mas acabou que ficou útil, e bem rápido, já para o final, que eu já conseguia, receber os dados, e tipo, rodava dois scripts, eu já tinha tudo indexado, tudo referenciado, tudo bonitinho, já homogeneizado, dentro da tabela, mas levou tempo, levou muita batida de cabeça, e fica com lições prendidas, e feedback para novas missões, até para definir, tipos de, informações que podem vir, nas telemetrias, o que que, o que que pode ser feito, o que que pode ser mudado, como é que foi o comportamento, o que foi feito, foi a ideia que a gente teve, e obviamente, essa base de dados toda, está aberta e pública, vocês podem ter acesso, reitero, inclusive, tanto aberta e pública, que no Cubo Design, agora, desse ano, virtual, a gente fez o desafio Data Science, com utilizando esses dados, uma das coisas, de por que essa palestra, ficou para as últimas, porque justamente, sexta-feira, foi o deadline, da entrega, do trabalho de Data Science, do pessoal, com os dados do BR2, e eu não ia dar spoiler, eu não ia dar cola, do que foi que a gente fez, na operação, com relação a esses dados, para que eles pudessem ter, as suas próprias ideias, seus próprios insights. agradeço muito, a oportunidade, agradeço a organização do VET, estou à disposição, caso alguém queira, entrar em contato, mandar um e-mail, ligar, não se preocupe, a gente vai tentar sanar, qualquer dúvida, tá ok? Muito obrigado, tenha uma boa tarde.